Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, gente! E hoje nesse vídeo, ó, vamos começar o vídeo já com um desastre aqui, né? Esse que eu acordo com fome, falando assim, não, vou comer uma batata, né? Vou fazer uma batatinha pra mim. Coloca a batata pra cozinhar, só que o ameba aqui esquece e vai dormir. Tipo, eu não fui dormir, né? Eu deitei e acabei meio que cochilando. Uma hora depois, olha só o resultado. Mas enfim, gente, hoje nesse vídeo vai ser um vídeo meio legal, porque a gente vai fazer um tour, né? Mostrar como é que tá a casa do meu tio, que ele tava fazendo a reforma, né? Lembra que eu fiz um vídeo mostrando tudo? Um monte de vídeo que eu fiz. E parece que ele já terminou a sala, a cozinha e o corredor. Gente, essa porta daqui, eu não sei quem fez ela, mas era alguma pessoa que tinha muito medo de ser invadida, sei lá. Porque olha só, gente, pra abrir a porta tem que ser isso aqui, ó. Botar a chave aqui, abrir aqui e abrir aqui. Olha só, três fechaduras pra uma porta. Mas enfim, bora lá descer com o meu tio já tá embaixo, não cheirando. E olha só, gente, que já tá aqui. Hello! Ó, o óculos deles. Oi, gente, tudo bem com vocês? Cuidado, tio, cuidado. Bem-vindo a mais um vídeo. É, a gente vai no mercado comprar um pãozinho. Vai, não, já estamos no mercado. É, estamos no mercado. A gente vai tomar um cafezinho lá na casa nova. Estamos no Joaninho. Quem mora em Ribeirão Pires, estamos aqui no Joaninho. Gente, olha só que legal que temos aqui, ó. Tem bolo, bolo de chocolate, um pedaço desse tamanhão aqui, ó. Quatro reais. Tá barato, né? Aqui tem o bolo bem casado. Esse bolo aqui é muito bom. Sério, ele é muito bom. Bolo de aipinho, bolo de cenoura. Que bolo é esse? Ah, bolo de caracol. Gente, eu queria pão, né? Mas eu acho que vou mudar de terra. Olha só que coisa gostosa tem aqui. Um monte de coisa legal, ó. Tem pão. Isso aqui deve ser bom, hein? É difícil você comer pão com tanta coisa gostosa aqui, tio. Ah, mas eu tô de regime. Tio tá de regime, né, tio? Tá? Você tá bem mais magro. Perdeu quantos quilos? Um quilo, né? Uma vez que eu vim, tinha perdido muito, né? Oito quilos, mas... É assim, é o seguinte. Eu comia muito à noite. Primeiro, eu cortei bem os carboidratos, que são os que engordam mais. Eu almoço bem. Sim. Aí como alguma coisa à tarde e à noite eu não como mais nada. Só no outro dia, né? Fim, gente. Chegamos aqui na casa. Oi, tio. Tudo bom? Então, gente, como vocês podem ver, né? Aqui tá muito diferente. Olha só. Caramba, tá muito mais limpo. Sei lá, parece que tá mais claro, tio. O que que fez aqui? Foi colocado gesso. Agora foi pintado a tinta de fundo. Mas depois vamos pra tinta normal. Ah, vai, vai. Gente, ó. Pintado de branco. Ah, pra mim seria perfeito o branco. Aqui é pintado de fundo. Isso, gente. Ele era todo marrom, né? Que é um negócio bem velho, feio. Agora tá bem afim, mas bonito. A parede, ó. Ela tá branca, mas ela vai ficar... Beige. Aqui, gente, lembra? Aqui tinha uma porta toda podre caindo. No pé da... É. Tem esses peralzinhos, ó. Olha só que legal. Aqui era super, super escuro. É, tipo assim, a parede era muito feia. E agora tá muito bonito, sério. E aqui, gente, é um quarto. A gente não vai mostrar porque tá cheio de coisas lá. É isso. E esse quarto ainda não tá reformado. Tanto aqui, gente, como aqui, ó. Esse daí, ó. Aqui vai ser um quartinho, ó lá o banheiro. Aqui vai ser tipo uma suíte, né? Aí ali vai ser um banheiro, ó lá. Ai, que legal. Grava lá pra você ver o banheiro. Aqui, gente, ó o gatinho. Aqui é o seguinte. A pessoa também pode fazer o seguinte. Uma cozinha aqui, que eu vou colocar a torneira aqui. Pode fazer esse pedacinho aqui. Tio, é cozinha ou é quarto? Não, a pessoa pode fazer uma área de serviço aqui, ó. Se fazer uma área de serviço aqui, colocar uma máquina de lavar aqui. Aqui vai ter um tanque, vai ter... Se a pessoa quiser opcional, vai ter lugar pra pôr. E pode colocar a máquina de lavar. Aqui pode ser uma cozinha. E aquele ali pode ser um quarto. Aí é um banheiro. Ah, entendi, entendi. Mas a minha ideia é um quarto. Ah, tá. A ideia do tio é um quarto. Mas aqui pode ser uma cozinha. Que a pessoa pode, sei lá, depois bantar, tipo... Vai ser colocado o gesso também. Aham. O piso também vai... Lembra, gente, que aqui tinha uma madeira? É, foi arrancado e foi igual a... Tinha madeira assim, ó. Vai colocar uma viga de concreto. E aqui, ó, esse piso aqui vai igualar. Vai ser aterrado, vai ser igual a esse. Tio, eu fico me perguntando. Por que você comprou esse piso aqui? Ah, mas na época era... Na época era moda? Era a primeira casa. A gente tinha 30 anos atrás. Faz lá, gente, como está aqui a sala. Olha o... Aqui mostra a gente que fez isso aqui, ó. Ah, gente, a copa, né? A copa, assim, ó. Olha, essa copa aqui ficou igualzinha a minha lá onde eu moro. Tem muita coisa aqui ainda que é minha que eu vou ter que tirar depois. É que de fato o homem que está reformando, né, o pedreiro... É, tem algumas coisas dele aqui. Tem bastante coisa da minha também. Aqui, quando eu cologar, tem que tirar um monte de coisa daqui, do ar, sei lá. Mas enfim, gente, agora a cozinha. Olha só que bonito. Ah, o que foi? O quarto que eu quero mostrar pra você vai esse vitrô, a barata do quarto. Essa porta aqui... Caramba, isso é um vitrô? É, um vitrô de um metro e meio. Caramba, é bem grandão. Sabe essa porta aqui? Ela vai naquele quarto que eu estou reformando, que eu vou fazer lá que tem um banheiro. Essa porta vai ficar lá na entrada. Mas enfim, gente, essa aqui é a cozinha. Olha só que bonita. Eu quero gravar aqui, ó, porque aqui eu acho que a luz fica melhor. Olha só que bonita. Ela está muito bonita. Depois que tiver tudo móveis novos, tudo reformadinho... Essa daqui é a melhor parte, sério. A bandeirinha. A parte mais legal da casa, essa daqui, ó. Essa coisa aí é tudo minha, vou ter que tirar depois. Gente, essa parte ficou muito bonita, olha só. Mas, gente, é que a câmera... É tanta luz que a câmera é meio que ofusca, tipo assim, a claridade. Mas essa parte aqui está muito clara. E olha lá a rua lá embaixo. Olha só a vista. É super legal, aqui ficou muito legal. A parte mais que eu gostei é essa daqui, ó. Dá para ele colocar máquina aqui, dá para colocar um monte de planta. E aqui é um lugar que estava bem pior. Bem pior. E o banheiro também, né, gente? Coloca a foto para eles verem. O banheiro eu não coloquei voxelha porque eu estou arrumando lá para trás. Gente, o que eu acho nesse, sei lá, nesse cerâmica, nesse teto, é que a luz, ela meio que se espalha muito fácil, sabe? Então, você liga a luz e fica tudo claro. Fica tudo bem claro. Sabe quando você vai para uma loja, no shopping, você abre aqueles provadões e é tudo cheio, tipo assim, cheio de luz? Você vê todos os detalhes do rosto? É a mesma coisa aqui, ó. Ó, e aqui a pessoa pode tomar banho também, mas dá boa lá embaixo, ó. É. Que legal. Uma coisa que ele botar aqui, gente, que eu gostei, tio, por que você colocou isso aqui? Isso aqui é o seguinte, eu boto a pia. A pia, né? Essa pia eu vou deixar aqui, para a pessoa que o lugar fica aqui. Aham. E se a pessoa quiser colocar o micro-ondas, eu fiz isso aqui, ó. Caramba. Caramba, que barulhão, hein? É uma mesa que a gente monta, a pessoa pode colocar o micro-ondas, você pode colocar... Isso aqui é muito legal. Ó, é uma mesa, ela desarma. Uhum. Então, a arma é desarma. Eu fiz ela acompanhando a pia. Gente, olha só que legal. Pia, um gabinete, eu pus outro, né, trouxe aquele gabinete, porque... Mas a pia eu deixei a mesma, porque a pia, nossa, é boa. Gente, cuidado, tio, cuidado, cuidado. Ui, pronto. É muito legal isso aí. Na verdade, dá até vontade de morar aqui. É, essa aqui tá bonita. Você alugaria pra mim? Não, você sai de lá e demora pra cá. Não, você alugaria se tu quiser isso. Não, eu tô nem... Nem foco. O que você mais gostou aqui, tio, fala a verdade. Corredorzinho. Corredor? Porque esse corredorzinho aqui, aquela lá tava sem porta, era um buraco. E era bem escuro, né? É, era bem escuro, eu clarei tudo, coloquei... É, aqui, ó, esse negócio aqui, na mão, eu vou ajeitar aqui, ó. Ah, sim. Então, a gente vai colocar um lugar e... E deixei bem clarinho, tá vendo? Aqui dá pra colocar uns quadros. É, dá pra colocar quadros aqui. Dá pra colocar uma sombara. Dá pra colocar, sabe aquele aparador que você tem? Sei, sei. Dá pra colocar um aparadorzinho aqui. É, é verdade. Um aparador. Esse corredorzinho aqui deve fazer várias coisas. Quarto aqui, tá? Vai naquele lugar, ó. Bora não deixar esse quarto, senhor. Bora mostrar, bora mostrar aqui, ó. Gente, lembra que eu falei da claridade? Olha só, aqui tá com lâmpada. Tá vendo, ó? Tá com a lâmpada aqui, mas olha que lugar escuro. Eu não sei, é... Você coloca aquele piso mais claro, coloca a parede mais clara. O telho também? Ajuda muito. É, fica tudo claro. Olha a diferença. Aqui, lá. Lá era igual aqui. Olha como tá claro pra cá. O incrível é que a lâmpada, ela... Eu não entendi essa lâmpada, gente. Olha só. Ela não é no meio. Aqui é o meio do quarto, né? A lâmpada é aqui, ó. Aliás, é por isso que a luz chega até o fundo, ó. Não, mas você coloca uma lâmpada, tá boa. Ei, tio, o que fez a lâmpada, hein? Colocaram aqui na ponta. Não, ela tá no meio. Não tá no meio? Tá, eu vou explicar. Ó. Tá no meio? Eu vou explicar. Gente, olha, olha. Bota o seu marido. Fala, fala. Gente, é o seguinte. A lâmpada está no meio. Aí você fala, mas como no meio? Então, é porque não tinha essa parede. Ah, entendi. Esse quarto, ele vinha até aqui, Dali. Mostra aqui a parede. Vinha até aí, né? E o quarto era aqui. Então, se você pegar essa parede com aquela, você divide a lâmpada. Ah, entendi. Aí o que acontece? Esse quarto, ele estava muito aberto. Então, eu resolvi fazer esse corredor. Então, eu pus essa parede aqui, mas essa lâmpada eu posso puxar mais pra lá agora. É, tem que puxar, né? Porque ela não tá no meio. Aí eu resolvi colocar essa parede aqui, e adaptar e fazer esse corredorzinho. Ah, entendi. Só para as pessoas colocam uma flor. Então, eu resolvi colocar esse corredor. Então, eu coloquei essa parede, diminuiu um pouco o quarto, mas ficou legal o corredor lá, entendeu? Mas o quarto não tinha essa parede, então a lâmpada estava certa também. Ah, sim. Mas, gente, aqui é muito. Eu quero só ver. Esse aqui é um dos quartos que eu estou mais ansioso pra ver. Olha, marca bem como tá, que depois o Dali vai mostrar ele agora e vai mostrar ele depois. Verdade. Gente, inclusive, aquela porta que a gente vê ali na ponta, ali, ó. Na cozinha. Na cozinha. Vai ser aqui, ó. Vai ser uma porta aqui, ó. Ali vai ser uma janelinha. Aqui é a porta. Ele também vai abrir. Tio, mas eu estou em dúvida. Aqui vai ser quarto ou vai ser cozinha? Decide. A minha ideia é quarto. Mas se uma pessoa morar aqui e quiser fazer uma cozinha, também dá. Mas por que uma cozinha? Você já tem uma cozinha lá? É, tem outra pessoa. Eu quero separar. Mas, de repente, pode morar duas pessoas. Eu uso esse quarto e a cozinha aqui ou na outra parte sua lá. Não sei. Gente, meu tio, ele é mais bipolar que eu. Me fazendo a roda com o que você quiser. Muita questão não pode é destruir. Mas, enfim, gente, foi esse o tour. Espero que tenham gostado. Meu tio, você está feliz, Tio, com a reforma? Estava legal, né? Vai ficar melhor. Vai ficar legal, gente. Estou muito feliz também porque a casa estava muito detonada, estava muito feia, estava horrível e agora está muito linda. É o que você falou aqui, ó. Você lembra quando estava tudo escuro? Lembra, gente. Estava muito ruim. Muito ruim mesmo. Caramba, está muito bonito. Dá vontade de morar aqui? E, gente, a parte externa, essa parte daqui, olha só como está. Gente, essa casa é legal porque ela tem ali, dá para ver um porãozinho. ali é onde guarda os materiais. Olha, gatinha. Tem as ferramentas. Mas, enfim, a gente vai colocar um... Vai colocar o que aqui? Pintura? Eu vou colocar uma cerâmica aqui fora um... Ah, um revestimento. Ah, um revestimento, né? Depois, quando tiver pronto, a gente mostra para eles. Vai ficar muito bom. Vai ficar legal, hein? Enfim, gente, chegamos em casa já agora, ó. Depois daqui, eu vou ter que sair para arrumar esse cabelo que vocês vão descobrir depois. Eu estou pensando em pintar ele, sei lá, fazer algumas luzes para achar diferente porque eu já estou cansado desse cabelo assim. Descansado. Mas é isso, gente, vocês vão descobrir depois. Depois. Porque agora eu tenho aqui minha lixinha de beijo. Quer beijo também, gente? Bota a hashtag aí quero beijo. No próximo vídeo eu vou te ler 10 pessoas para me dar beijo. Aqui, tem uns beijinhos em São Paulo. Camila Fios e sua mãe, Katia Lourenço. Beijo para vocês. Luciana de Poá, São Paulo. Beijo para você, para todo mundo dessa cidade. Não, eu achava que Poá era Porto Alegre. Não, é que Poá é a sigla de Porto Alegre, mas em São Paulo tem uma cidade chamada Poá. Poá. Gliciele Santos de Fortaleza. Beijo para você, Kelly Veloso do Uruguai. Ó, no Uruguai. Beijo para você, para todo mundo do Uruguai. Ruth de Salvador. Beijo para você, para todo mundo de Salvador. Ai, queria até lá, naquela pré. Luciana Mourão de Araruama. Eu não sei onde fica essa cidade, mas ó, beijo para você, para todo mundo dessa cidade. Araruama. Sofia Chipotle, que fez aniversário ontem. Beijo para você e feliz aniversário atrasado. Yuri Ramos de Paraígor José. Beijo para vocês. Obrigado pelo carinho. Não esquece, gente, dá uma curtida no canal, se inscreve no canal. Eu estou fazendo um vídeo... Beijo para vocês amanhã no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho